Acusado do assassinato de empresário em SAJ, Yuri Sheik diz que não se arrepende de nada. Inscreva em nosso canal e ative o sininho. Acusado pelo assassinato do empresário William Oliveira, o influenciador digital Luri dos Santos Abrão, que ficou conhecido como Luri Sheik, falou a um seguidor que não se arrepende de nada. O print da resposta foi divulgado pelas páginas La Casa da Fofoca e Portal Língua Solta no Instagram. Luri está respondendo em liberdade pelo homicídio do empresário. Ele foi acusado de assassinar William no São João de 2019, em Santo Antônio de Jesus. Ele tinha tudo para ser o maior influencer da Bahia. Sei que sente falta e está arrependido. Somos falhos e só Deus pode nos julgar. Escreveu um usuário do Instagram sobre o influenciador. Não me arrependo de nada, parceiro. Não coloque palavras na minha boca, rebateu Luri. Luri Sheik foi solto do Complexo Penitenciário da Mata Escura em setembro de 2020 e afirmou na época que não tinha arrependimentos. Em julho deste ano, a Justiça realizou a audiência de instrução e julgamento do caso na primeira vara criminal de Santo Antônio de Jesus. De acordo com a nota divulgada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, TJBA na época, o juízo ficará aguardando a apresentação das alegações finais, na forma de memoriais escritos pelo Ministério Público e, em seguida, será apresentada as alegações finais por parte da Defesa, e posteriormente será concluso para julgamento.